E agora eu vou te falar de uma história, o Fredão vai chegar aqui, o Fredão tava demorando pra chegar, ué? Pega o da cá, Fred Silveira, homem é bom, e já tá posicionado. É uma história que envolve o seguinte, cana braba, tuba cheia de cachaça, brabeza, malvadeza e no fim cadeia. Fred Silveira, boa noite, ó. Boa noite, é contigo, meu irmão. Boa noite, Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha, pois é, mais uma daquelas histórias que nós já contamos várias vezes aqui no Cidade Aleta Goiás, de ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento, nesse caso aqui, onde nós estamos, esse disse inclusive pro filho de 12 anos que ele ia ficar sem mãe. Olha o terror psicológico que esse cara colocou na cabeça dessa criança. E o detalhe é que essa vítima já havia contado pra polícia que essas violências não são novas. O tenente tá aqui ao meu lado pra falar conosco, o tenente Paulo pra falar isso. Tenente, é uma situação realmente complicada, né? Porque esse cara chegou a colocar o terror nos próprios filhos, né? Isso, boa noite. Sim, a equipe chegou pelo local, o pessoal bastante abalado emocionalmente. Conteve o cidadão, ele foi algemado. E a gente foi conversar com a vítima, ela nos contou a situação aí que ele chegou em casa bêbado, agressivo, quebrando objetos da casa e ela acionou a polícia militar. Com a chegada, cessou, mas ela nos passou que o filho, ele usou o filho como meio de oprimir a mãe. Ele falou para o filho o tempo inteiro que ele ia ser criado sem mãe. Isso aí abalou psicologicamente, emocionalmente toda a família. Olha, a gente vai fazer o seguinte, o tenente tá falando sobre isso, nós temos inclusive o momento em que a polícia conversa com essa mulher e de uma forma espontânea e muito tranquila, ela conta como que tudo acontecia. A gente acompanha agora. Ele chegou alcoolizado, alterado, eu pedi pra ele se retirar, que eu não queria que ele ficasse mais em casa. Peguei as roupas, dei pra ele. Ele jogou as roupas no chão, entrou, pegou uma cadeira, amassou o meu armário, da cozinha, minhas coisas. E disse que não ia sair, que ele não era moleque. Aí eu liguei pra viatura e aí ele não parou de repetir que vai me matar, que vai tirar minha vida. Falou pro meu filho que ele vai crescer sem mãe, que ele vai me dar um tiro na cara. Pois é, como nós acompanhamos aí, eu volto a falar com o tenente. Tenente, é uma situação tão delicada, porque nesse caso em específico, essa vítima, né, embora esteja muito assustada, mas é uma vítima que tem aquela dependência econômica do marido e tem todo aquele medo, né, de repente de largar o marido e passar necessidade com os filhos. Sim, como em grande parte das ocorrências que a gente faz, que é relacionada à lei Maria da Penha, a gente tem até uma certa dificuldade, porque a vítima, ela aciona a polícia militar ali no momento de desespero e quando a situação está controlada, ela começa a refletir e ver, e se vê numa situação de fragilidade econômica, né, talvez até emocional, uma dependência que ela cria com o passar dos anos. Então, ela se vê, assim, impotente e não tem uma forma que ela vai utilizar para criar os filhos. Então, fica um vínculo econômico muito forte e uma dependência. E aí, chega no momento lá de registrar a ocorrência, né, muitas das vítimas, elas desistem no último momento justamente pensando no lado econômico. Olha, eu quero parabenizar essa equipe aqui, o tenente Paulo e o Alessandro estão aqui conosco e dizer, Branquinho, que esse aí foi tirado de circulação, a gente nem sabe se vai ficar preso nessa situação, mas é o que a gente espera. Como nós ouvimos aí, a vítima mesmo contou, né, que esse ex chegou na casa completamente alterado depois de tomar umas e aí acabou trazendo esse transtorno para a família. Pois não, Branquinho? Fred, gostei muito da fala do tenente Paulo César, porque ele explicou aqui, igual um pai explica, foi com educação total. O que acontece? O cara enche a cara de cachaça, chega em casa, aí vira aquela confusão, bateu na mulher, né, falou até para os meninos ali, imagina o que vai fazer na cabeça das crianças, falando, dessa vez eu vou matar a sua mãe, tal, tal. Tá bom, passou a confusão, a loucura, o cara foi detido, lei é lei. Aí eu quero dizer para um cara como esse, que ele está recebendo uma segunda chance, tanto para a mulher quanto para ele, é livramento. Então agora, vai cada um para um canto que sirva de lição, porque depois a situação fica muito pior e a gente tem acompanhado que o negócio está feio, está feio demais, né, Fred? Exatamente, Branquinha, a gente tem acompanhado... Opa, meu filho, calma aí, mostra aí, meu filho. Calma aí, quase que a gente foi atropelado aqui ao vivo, tá bom, mas tá tranquilo. Olha aí, quase ganhou o beijo do cavalo. É assim mesmo, tá bom. Calma aí, calma aí. Gente, só... Olha, a gente está, Branquinha, a gente continuando falando desse assunto aqui e a orientação do tenente é a orientação correta, orientação correta justamente porque ele tem convivência nesse tipo de caso e aqui onde nós estamos não é a primeira vez, o tenente com a equipe dele já atendeu várias ocorrências como essa e antes ele inclusive falava para a nossa equipe é justamente isso, de que o maior problema é justamente a vítima muitas vezes não querer aceitar que o marido seja preso por causa dessa dependência. Mas é aí que mora o problema, né, tenente? Sim, a gente acabou de ver aqui agora, a gente fazendo a matéria, o indivíduo alcoolizado aqui numa carroça, né? Então, junta o álcool, junta a dependência emocional e junta o fator econômico e faz com que essas ocorrências se tornem cada vez mais corriqueiras. Ok, tenente, obrigado, parabéns ao senhor, à equipe. E olha, Branquinho, fica aqui a dica, né, de quem tem experiência, de quem está aqui para fazer o trabalho certo, que é cumprir a lei. Nesse caso, essa mulher, graças a Deus, saiu viva dessa história, mas nem sempre é assim que a gente conta. E esse criminoso, né, o violento aí, o brabão, ficou preso, a gente não sabe até quando, mas como você disse, é uma nova chance para que ele possa consertar a vida dele e não fazer mais isso, né, Branquinho? Justamente o...